É engraçado aquele... é o coração, o que mesmo costumo fazer aí. Que bonito! Gosto mais de ver a cidade iluminada. Já viste que a cidade está assim um pouco iluminada? E só aquele monte ali é que está escuro? Porque aquele monte ali, André, aquele ali tem árvores. É só mata, com o cemitério. Não tem nada a ver dentro. Não tem nada a ver com essa coisa. A Universidade do Coimbra. Parece que fica por aqui grande. Porque há sim... Não tem nada a ver com essa coisa. Ok.